Sou de volta seu tormento, tamo de novo nativa, narrador do sofrimento, cuzão Eu sou vacina, a paquição é criminosa, só golpe é só maldade, ouvido berço de miséria Se pã da crueldade mafiosa até o osso, com sede de vingança, quebrada é cabulosa O crime é só ganância, eu não vejo a paz que a TV tanto fala Eu vejo mano de bocuda ou entupindo uma quadrada, eu vejo além das ruas engolirem mais um O cuzão não segurou, levou tiro de dum-dum A lágrima de sangue por aqui virou rotina, descalpa nela vazia, mãe de luto, pai suicida O tormento pros boys, que a madame não quer ver, mas com sangue no olho o que faz? O boy tremer jardim IP, lá do leste não se encontra a paz O céu ficou vermelho, deita no chão, irmão que vai? Eu sou sequela de um sistema falido, desafiando o poder no microfone os bandido Tomando de assalto a atenção dos granfino, tirando o sono do rico entre mortos e feridos Eu vejo ódio nascer, em mim é o tiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar e muita gente não deseja Eu sinto a falta do amor e o silêncio da calma Da paz que por aqui for queim para de bala Eu vejo ódio nascer, em mim é o cheiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar e muita gente não deseja Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma Da paz que por aqui foi que fora de bala E no pente da matraca minha palavra é terrorista Ladrão de tocapeco que na ação tira sua vida E que na TV um jornalista critica, tira, humilha Mas com sangue no olho sou eu que dou coronhada Na vítima degruçada, no quarto amordaçada Eu aprendi a crueldade que em mim foi injetado Veneno do sistema espalhado em pouco espaço Enquanto na neurose, muitos pês atrás das graves Sem ter uma vida digna sonhando com a liberdade Aí o boy paga sap e dá risada, cuzão Cursando faculdade e gastando milhão Enquanto aqui, o pivete nem tem a terceira série Vende doce no sinal, sem saúde, sem creche A mãe vive ausente ou afundada no vício Tem todos os argumentos pra ser mais mãe de bandido Eu faço uma oração em busca da tranquilidade Pra poder me esquivar dos espinhos da sociedade No meio da guerra, eu não sirvo de exemplo É cada um por si, cada qual com seu armamento 100% favelado, digno de orgulho Afundado no crime entre cadaveres e luto Eu vejo mais um caixão descer, mais uma mãe chorar Mais um pivete de doze com sede de matar, de matar, de matar Eu vejo ódio nascer, em meio ao tiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar, e muita gente não descer Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma Da paz que por aqui foi que para de barra Eu vejo ódio nascer, em meio ao tiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar, e muita gente não descer Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma Da paz que por aqui foi que para de barra Se tem sangue no meu avar, se é porque não marquei os quatro Trago na ponta da língua um disparo pra cada relato concursado Ladrão criminoso, na faculdade da rua sangue frio perigoso Não queria viver fazendo hora extra no mundo Eu quero de melhor pra mim e pro Renan, um bom futuro Mas mesmo no céu, eu consigo entender É tanta desigualdade que vejo sangue escorrer Vejo a fumaça subir, em queimar outra ira Que vira a brasa humana no chão só assim Enquanto a grande massa se preocupa com a novela Do outro lado de fora, um moleque fuma pedra Sonhando com dinheiro, vagabundo e carro zero Numa trilha, de sangue que leva direto ao cemitério Enquanto os pais e família no crime sendo honrado Tirando dinheiro do traco, muito mais que o salário É tanta desigualdade no qual chega a conclusão No senado ou na favela, em todo lugar tem ladrão Que queima da risada, corta o dedo, mete bala Sua cota é dinheiro, pra isso não rasga nada Cusão não imagina o tamanho da maldade É só no pianinho, é só pros loucos de verdade Muita correria, várias disposição Vem grupo invejoso e vem boy, cuzão Sou tormento doutor, que a sociedade não queria Entre cadáver e luto, rotulado, facina Entre cadáver e luto, rotulado, facina Eu vejo ódio nascer, em meio ao cheiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar, e muita gente não descer Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma Da paz que por aqui foi que para de bala Eu vejo ódio nascer, em meio ao cheiro de fuzil Eu vejo sangue jorrar, e muita gente não descer Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma Da paz que por aqui foi que para de bala Eu vejo sangue jorrar, e muita gente não descer Eu vejo sangue j???